A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8.10 Uma das características do cristão é uma alegria interior que não depende das circunstâncias. S.D. Gordon disse a respeito do assunto. A alegria é eminentemente uma palavra e uma coisa cristã. É o reverso da felicidade. A felicidade resulta do que acontece de agradável. A alegria brota fundo do nosso interior. Sua nascente nunca seca, não importa o que aconteça. Só Jesus dá essa alegria. Billy Graham. Soaам. Finalmente. Chegando. Deu rápido. Do. Pais.